Vamos trazer aí um vídeo com o pessoal da Universidade Federal, o professor Adriano Queiroz e também lá o Elton Santos, porque vai acontecer neste começo do mês de agosto um workshop das apresentações lá de startups, inovações tecnológicas feitas pelos próprios alunos da UFVJM, da área de Ciências e Tecnologia, com o objetivo de apresentar as inovações da área e também benefícios para a população de uma maneira em geral. Adriano Queiroz explica melhor os detalhes sobre este workshop que vai acontecer na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. No dia 3 de agosto, os nossos alunos aqui do Instituto de Ciências e Tecnologia e Engenharia do I7 vai trazer um workshop onde serão apresentadas cinco startups, cinco inovações tecnológicas que tem como objetivo justamente demonstrar para toda a nossa comunidade no geral as inovações que eles trabalharam ao longo do semestre, desenvolvendo as suas habilidades empreendedoras. O critério para que esse workshop fosse realizado é que essas inovações, primeiro, tivessem um cunho tecnológico e que essa inovação tecnológica trouxesse benefício para a comunidade. Porque o objetivo do workshop é justamente esse, é fazer com que a universidade se aproxime do mercado e da comunidade através dos seus discentes, seus alunos, oferecendo serviço. E aí as startups serão apresentadas no workshop, demonstrando justamente esse lado empreendedor inovador em que os serviços das startups que eles irão apresentar irão demonstrar prestação de serviço para a comunidade. Então serão startups que irão beneficiar a sociedade como um geral. Bem, a iniciativa parte do próprio programa que o I7 tem, que é o Instituto das Engenharias da UFJM, no qual é necessário que haja aprendizagem das práticas empreendedoras dos futuros engenheiros. Então eles, além da formação técnica que eles têm que ter, é preciso que eles trabalhem as habilidades empreendedoras para se tornarem futuros empreendedores. Então, cada projeto pedagógico do curso necessita que essa habilidade empreendedora seja desenvolvida e a minha disciplina, empreendedoresmo, trabalha isso, assim como as outras ações verticais de aprendizagem, né, como projetos de pesquisa, eles também trabalham nesse lado empreendedor. Então é uma ideia que nasce dos projetos pedagógicos do próprio curso mesmo, conforme o nosso diretor vai explicar um pouco disso também. Aí Adriano, quem pode participar? Bem, como o tema é inovação tecnológica, né, aproximando universidade, mercado e comunidade, todo mundo pode participar. A gente já está chegando ao limite recto de máximo de inscrição, graças a Deus. Então a gente está trazendo aqui, além da participação dos alunos do I7, a gente está trazendo a participação aqui de alunos de outras universidades, alunos inclusive e professores do Instituto Federal, que nós temos aqui na cidade também, empresários, microempresários, familiares. Mas é o objetivo, é aproximar os nossos cursos de engenharias junto ao mercado e comunidade. Então todo mundo pode se inscrever, restam pouquíssimas vagas. Pelo que eu consultei na base de dados ontem, porque a inscrição, ela é online, né, ela é feita no nosso banco de dados pela plataforma Sevibra, então eu consultei ontem e faltam apenas 30 vagas. Tá? Então quem tiver interesse, a gente vai deixar o link nas redes sociais aí da Rádio 98, é só clicar lá no link que a gente vai deixar com vocês, se inscrever, se inscreve em 10 segundos, é gratuita a participação, tá? Mas com a doação de um quinto de alimento apreciável, um litro de leite, porque o nosso objetivo também é ajudar duas instituições de caridade da nossa cidade também. O horário vai ser dia 3 de agosto, quarta-feira, semana que vem já às 19 horas. Diretor, qual a importância desse workshop para os alunos estarem trabalhando? A importância é que, de acordo com as novas diretrizes curriculares, os alunos de engenharia, não só que do AVJM, mas de outras instituições, ele tem que cumprir, por exemplo, uma carga horária de ações empreendedoras, ação de extensão. Então, visando essa questão também do lado fora da universidade, a gente propôs esse workshop no intuito de incentivar as ações empreendedoras dos nossos alunos. Nós temos aqui, além da engenharia de produção, a engenharia hídrica e a engenharia civil. Então, através desse ativo do professor Adriano, nós estamos criando as alternativas, por exemplo, os aplicativos, sabendo que tudo hoje a gente se baseia no telefone celular. Então, vou dar um exemplo aqui, a pessoa que está procurando, por exemplo, uma diarista, mas tem uma pessoa que quer oferecer esse serviço. Então, os alunos estão promovendo a articulação, a programação, para que possa ser oferecido esse serviço e outros também, não só desse ramo. Então, vai além da questão da engenharia de produção, pode também abrigir a engenharia hídrica e a engenharia civil. E a ideia nossa é que esse projeto não fique só aqui, fique também com outras instituições, porque quanto mais empreendedores, a gente pode criar fontes de renda, a gente pode criar alternativas para que os nossos alunos já consigam entrar no mercado de trabalho. E a nossa equipe ouviu também os alunos, os estudantes lá da UFVJM, e que estão preparando aí as startups para esse workshop e vários aplicativos sendo preparados. Um deles é um aplicativo da diarista, para que as pessoas possam saber onde tem a diarista, contratar os serviços de uma forma bem mais rápida e tranquila através de aplicativo. E o outro é um monitoramento do ônibus, por exemplo. Você quer saber onde está o ônibus mais próximo, se ele está atrasado, se ele não está atrasado, como pagar de uma maneira diferenciada. Isso vai ser apresentado pelos alunos. Vou começar ouvindo ali a Fernanda Ferreira e outro estudante da UFVJM, trazendo aí os detalhes de alguns aplicativos que serão apresentados aí nesse workshop do dia 3 de agosto. A ideia da nossa startup vai ser um aplicativo que vai oferecer os serviços de diarista. A gente vai utilizar o nome de Diarista Teó. Aí vai ser inicialmente, o conceito principal vai ser das diaristas poderem oferecer o seu serviço. Porque é uma coisa que a gente viu que aqui na cidade não tem, então vai ser uma coisa nova, sabe? Então a gente está seguindo nessa ideia de uma novidade. Então vai ser muita praticidade para as pessoas procurarem o serviço e também para os diaristas poderem ofertar o seu trabalho. A minha startup, a gente ficou com o desenvolvimento de um aplicativo de rastreamento e formas de pagamento de ônibus. O que seria isso? A gente vai mostrar o aplicativo para as pessoas terem utilidade de saber a localidade do ônibus, onde o ônibus está passando, em qual ponto o ônibus está, o horário que o ônibus está passando, se a pessoa estivesse atrasada, ele vai saber o horário, se o ônibus está atrasado ou não. E a gente vai implementar formas de pagamento diferenciáveis. Quais seriam elas? Boleto, cartão de débito, crédito, PIX e outras coisas que a gente também tem como planejamento do aplicativo. A nossa startup é um aplicativo de monitoria que visa principalmente a acessibilidade a estudantes, inicialmente universitários, que têm dificuldades de aprendizado, como pessoas PCDs. E ele tem como uma ideia principal, como é algo que alunos ensinam para alunos, ele vai ter um custo menor por aula. E vai ter essa inclusão a pessoas PCDs. Olha, o benefício que a gente está visando é mesmo as pessoas, as diaristas, que vão poder oferecer o seu serviço, sabe, vão acrescentar uma renda a mais na família. Vai ser prático para elas conseguirem ofertar o trabalho. Porque hoje todo mundo usa aplicativo, então vai ser mais praticidade para quem oferta e também para quem contrata. Então eu creio que vai ser muito benéfico aqui para a região, principalmente até eu, né, que a gente está visando aqui. O nosso vai ser beneficiado através da segurança, porque as pessoas vão saber o local e onde o ônibus está passando. Porque se acontecer algum acidente ou algo pior, eles vão ter localização de onde está acontecendo o acidente e praticidade em forma de pagamento. Não vai precisar só ser dinheiro e cartão da empresa. Vai ter outros meios de pagamento também. A gente vai ter essa acessibilidade maior a conhecimento para pessoas com deficiência e também uma possibilidade de alunos conseguirem uma certa renda extra ensinando para outros alunos. E existe também a disponibilidade de horário, porque muitas vezes nós precisamos de uma monitoria, mas é em um horário que nós temos aula ou não temos a disponibilidade. Então você consegue ter acesso a essa monitoria e alguém ajudando especificamente a você, suprindo as suas dúvidas em particular. Vai, está todo mundo convidado para o workshop. Primeiro workshop aqui que a gente vai ter de ciência e tecnologia vai acontecer no dia 3 de agosto, às 19 horas, né? Isso, às 19 horas aqui vai ser no auditório do NIP. Todo mundo está convidado, é só fazer a inscrição lá no site. Obrigado. 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 Obrigado.